Vitor, considera a Banco do Brasil maturada em que faixa de cotação, mestre? Realizaria parcialmente a partir de quantos por cento de lucro? Então, vamos lá. Não é lucro. Eu comentei, inclusive, com alguém que veio me perguntar no Instagram. Não lembro quem é agora. Se quiser se denunciar aí, pode mandar ver. O que eu falei para ele. Não toco ali até os 50. Antes dos 50 reais, eu não toco ali. Não tem nada de maturado nem nada. Antes dos 50, eu não toco. E mesmo assim, bateu nos 50, tocou nos 50 reais, aí eu começo a realizar, talvez, de leve, para liberar a caixa, se for o caso, para alocar em outras posições. Antes dos 50, não tem uma saída de capital dali. Está nada, zero. Não sai um real. Não sai um real vendido antes dos 50 reais. Então, basicamente, o preço que você pode esperar para começar a ver algum movimento meu é 50 reais. Antes disso, não sai nada. Não sai nada, nada, nada. Fico recebendo JCP, dividendos, sem nenhum problema. Não sai nada antes dos 50. Augusto Cassiano, você tem algum preço-alvo para Banco do Brasil? E Engie não é preço-alvo, porque preço-alvo é completamente real. Eu começo a me sentir confortável a reduzir posição no Banco do Brasil a partir dos 50 reais. Se vai mais do que aquilo, menos não vai. Menos não vou largar de jeito nenhum. Mas se vai mais do que aquilo, a gente vai justamente ver. E aí vai sentindo à medida que as coisas vão acontecendo, certo? Então, assim, Banco do Brasil não tem qualquer interesse em começar a liquidar antes dos 50. Não é questão de preço-alvo, é questão de que abaixo dos 50 reais é ridiculamente muito descontado. O banco estava em 55 com quase metade do lucro que tem hoje. Não faz sentido nenhum. Nenhum, 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 nenhum. Nenhum. Final de 2019. Metade do lucro, eu estou falando... Estou tomando aqui uma licença poética. Não sei se era metade, exatamente metade do lucro. Então, não vou me cobrar com isso, que não sei exatamente qual era. Mas bem menor. E eu sei que é bem menor, porque esse último trimestre, o crescimento ano a ano foi de 50x%. Então, claramente, era muito menor, certo? Então, assim, daquilo dali não faz nenhum sentido. Abaixo dos 50 não faz qualquer sentido. Estava em 55, 56, se não me engano, no final de 2019, quando o banco estava com uma operação consideravelmente menor. Menos lucrativo. Então, zero de sentido, não só alto antes. Engie, a gente depende do quê? A gente depende de como desenvolve, de quais são as evoluções de investimento do portfólio dela. A gente viu na análise passada. E aí, eu aconselho sempre, olhem as análises, mesmo que você não tenha ativo na carteira, para ter um acompanhamento do que está acontecendo. No caso da Engie, a gente viu o quê? Chega no final ali a parte do capex, que é uma parte que eu vejo como muito relevante, até o trimestre passado, a gente tinha o quê? Capex vazio para 2023 e 2024. Vazio, vazio, pouca coisa. E aí, agora, a gente tem um capex cavalar nos dois. Tanto previsto para 2023, quanto previsto para 2024. O que aquilo ali indica? Que a gente tem uma continuidade do ciclo de crescimento. Corroborado pelo fato de eles falarem, a gente está segurando o payout de dividendo, porque a gente quer aquele caixa para poder crescer mais. Fora isso, eu tenho o quê? Notícias de que eles estão negociando planta de hidrogênio. Hidrogênio, quem escuta aqui o canal, quem acompanha o canal, quem viu seleções falando sobre o futuro da matriz energética aqui no canal, sabe que hidrogênio é uma parte que eu vejo como muito relevante na construção da nova matriz de energia, justamente para lidar com o quê? Com a intermitência de eólica, solar e grandes veículos que não conseguem fazer uso de bateria elétrica. Caso de avião, por exemplo. Então, aquilo ali vai ser relevante nessa mudança paulatina, nessa mudança paulatina, tirando poder fazer o uso em termo elétrico. Nessa mudança paulatina de matriz energética, aquilo ali vai ser muito relevante. Se ela me divulga depois de amanhã, e se divulgar depois de amanhã eu vou dar risada, mas se ela me divulga, e eu não sei de nada, eu estou 100% chutando, se ela me divulga depois de amanhã que fechou uma planta, construção de uma planta de hidrogênio aqui no Brasil, vira outro investimento, vira outro negócio, tem outra estrutura, não dá para querer dizer qual é o preço que vai aí. Aí assim, eu não sei se eu estou disposto a soltar ou se eu estou disposto a ir para mais longo prazo. Por quê? Porque vai ser muito relevante aquilo por muito tempo e é uma das primeiras aqui no Brasil que vai fazer essa gracinha. Ela investindo forte em eólica solar e tendo uma planta vinculada a ela, com investimento incluso dela de hidrogênio, ela consegue fazer hidrogênio verde através de eletrólise de um jeito ridículo. Ela começa a operar conseguindo fazer mix do quanto ela vende de energia a mercado quanto ela usa para produzir hidrogênio, fora a palhaçada toda da gente já ter a tag ali para transporte de gás, que eu não sei o quanto aquilo ali pode ou não pode, com qual facilidade ser convertido para uso para hidrogênio. Mas assim, vira um outro projeto que é muito relevante, nevrálgico para o Brasil como um todo e para o planeta como um todo. Aposto com você que se a Alemanha tivesse a opção de ter uma fonte de hidrogênio agora para alimentar a termoelétrica dela, você casa a fome com a vontade de comer. Você casa o ESG, o Environment Social Governance, o Meio Ambiente Social Governance, com o desvencilhamento da economia russa. Então não seria ruim essa ideia como um todo. Então assim, você deve ter, inclusive, interesse de outros países de financiar esse tipo de projeto cavalarmente aqui no Brasil, porque a gente é uma fonte de energia renovável muito grande. De modo que a gente consegue fazer o hidrogênio ser verde ou não ser verde, a eletrólise é o processo, a eletrólise vem de termoelétrica, não ajuda. Ah, o produto byproduct, o produto final ali, o hidrogênio é água, tudo bem, mas se eu estou fazendo através da queima de combustível fóssil, não tem hidrogênio verde. O hidrogênio é verde quando a energia que é usada para a eletrólise vem de uma fonte renovável, eólica, solar, hidrelétrica, que é o caso aqui do Brasil. Então assim, a gente tem a chance de ser, a gente tem a chance de estourar nesse setor violentamente aqui, e se a Engie começar a colocar os dedinhos ali naquele bolo, eu quero fazer parte daí. Então a ideia de que eu consigo falar agora que a Engie vai maturar, não vai maturar, não tem como. Eu estou muito ali, no caso da Engie, olhando para ver como é que vai se desenvolver essa questão da planta, porque aquilo ali, depois que eles ampliaram a expectativa de capex, aquilo ali me chamou bastante atenção. E aí abre um espaço para correr. Eu não sei, dependendo do qual é o espaço para correr, vai ampliar a TAG, aí dane-se. Mas vai fazer uma planta de hidrogênio, aí é outra história. Aí eu quero fazer parte de um projeto que muda a matriz de energia brasileira, certo? Eu espero ter sido claro.